...de cidade de hoje falando sobre os cortes de gastos do IFMT São Vicente, que vai ter que se reestruturar com uma verba reduzida. Na verdade a gente agradece também, né? E é uma situação de nome da lei orçamentária. Para o ano de 2021, foi aprovada há pouco tempo, no final do mês de maio, a lei orçamentária anual. E para o nosso campus, para o IFMT, veio 22% a menos do que o ano passado. Então, para que serve esse orçamento? Para vigilância, limpeza, material de construção, material de consumo. Então, a gente teve agora que tomar as decisões do quê? Viver com um milhão a menos do que no ano anterior. Então, isso faz com que a gente tenha que restringir um pouco as nossas atividades, para que a gente consiga chegar até o final do ano. Porque energia continua havendo, conservação dos ambientes, o ensino remoto também está acontecendo. Então, a internet, a gente tem feito todo esse trabalho com combustível. E tudo isso tem que ser restringido para que o campus continue funcionando até o final do ano. Pagar seus terceirizados, porque tem muita gente que trabalha nas nossas unidades. Então, uma das decisões mais fortes que nós tivemos foi diminuir as atividades, ter que reduzir postos de trabalho, reduzir o jeito de limpeza, reduzir o jeito de motorista, até caso de segurança. Nosso restaurante que funcionava para ter as atividades lá na sede com pesquisa, extensão, e alguns setores lá foi fechado, enquanto não volta as aulas, para ver se a gente consegue economizar alguma coisa, para conseguir chegar bem até o final do ano. Sérgio Olívio, essa redução, o corte de gasto que foi realizado devido a esse planejamento anual, se deveu a que esse corte de gasto de 22%? Vocês acreditam que é por causa da pandemia, porque a escola não está recebendo os alunos presencialmente, decidiram por esse corte? Qual foi a explicação que deram para vocês? Foi de uma lei do governo federal. O governo federal do Ministério da Educação reduziu em 22% o custeio do Ministério da Educação. E isso veio em impacto a todos nós. Então, para São Vicente foi 23,5%, vamos dizer isso. 22,5% para o Ministério da Educação e chegou a nós assim. Então, foi uma lei aprovada. A gente não acreditava que ia chegar ao corte desse ponto, que na Câmara dos Deputados ia ter um incremendo, mas não foi realizado. Então, todo o IFMT teve isso. E para nós, que somos uma instituição que a gente chama de escola-fazenda, tem unidade da cidade, tem unidade da fazenda, as fazendas não param. Então, a gente continua com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Teve que agora ter mais economia para conseguir chegar até o final. Isso vai prejudicar muito a instituição, Lívio? Ou vocês acham que essa economia vai ser feita de maneira racional para que não prejudique tanto o funcionamento? O que mais impacta são o desenvolvimento de projetos. Então, por exemplo, nós estamos agora no momento da pandemia, que a gente precisa adaptar as nossas unidades para o retorno de um possível retorno presencial. Então, tem que comprar mais coisas, tem que adaptar em obra para fazer isso. Então, o que a gente está tendo que refazer as contas, para que esses projetos não parem, ou que a gente tem que dar a máxima prioridade para algumas coisas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos com a reforma de um ambulatório, porque lá na unidade nossa tem um ambulatório. Então, estava no meio da reforma. Como é que a gente vai fazer para terminar? Porque senão dá para ter atendimento aos alunos que têm internato sem ambulatório. Então, tem que refazer a economia. Então, os gastos todos estamos fazendo. Vou dar um exemplo para você. A gente entrega material escolar para diversos alunos de diversas cidades de Mato Grosso, porque estão lá na nossa unidade. E aí, combustível. Então, ao invés de entregar toda semana, vão ter que entregar de 15 em 15 dias, porque tem que diminuir os gastos de combustível. Então, o atendimento aos projetos vai ficar mais lento. E sem investimentos esse ano, nem sem compras de equipamentos e sem obras novas. Então, a escola entra num pós de retração, mas ela diminui um pouco as atividades. Essas consequências vocês imaginam lá na frente? Ou vocês acreditam que isso é passageiro, que essa retomada deve haver ano que vem, desses investimentos, dependendo da decisão? A gente espera que ano que vem não seja tão sofrido como esse ano. A gente tem esperança que vá vir mais recursos, até porque a gente não parou. Por mais que não tenha feito atividade presencial, os nossos alunos continuam sendo formados. A gente teve formatura no ano passado, diversos agrônomos, zootecnistas, licenciados em educação. Nossos técnicos foram formados. Então, nossos professores continuam trabalhando e formando. Projeto de pesquisa andando. Então, sem recurso, a gente não consegue atender. Então, a gente quer que ano que venha seja reposto esse valor para a gente continuar com os nossos projetos e cumprir o nosso objetivo, que é formar pessoas para o mundo do trabalho, porque acho que é as pessoas que fazem a mudança na sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.